A vida é boa pra carai, nem sei porque eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe sente minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar?